Olá minha querida amiga estrelinha, música linda, vou tentar Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei, eu quero sempre mais Eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe, longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos Por seus beijos e os meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei, eu quero sempre mais Eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe, longe de mim 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 Longe de mim